Um bronemo aqui, né? Nessa região. Nós demos a limpada, tiramos os bichos, não filmamos aí pra não ficar tão grotesco, mas tiramos os bichos. O que a gente vai fazer agora? Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo certo, graças a Deus. Eu sou o Carlos Ordã, esse aqui é o Renatinho. E aí Renatinho? Opa, tudo bem? Beleza? A gente, continuando o vídeo anterior de ontem aí, tá no card em cima, a gente tá fazendo aqui a cetia do casco do meu touro Angus, galera. Ele tá com inflamação entre os dedos. O Renatinho veio dar uma ajuda aqui pra mim. Se vocês quiserem saber como foi feita a tata de contenção, acompanhem o vídeo anterior. Então vamos aí, continuando o vídeo. Aí galera, onde ele tá com infecção aqui, ó. Isso aqui foi causado por causa de lamaçal, período de chuva, entrou na represa, no brejo, e aí desenvolveu essa frieira aí. Então a gente tem que tirar agora ela, aproveitar que o animal tá em fase de recuperação agora. Em dezembro a gente vai usar de novo pra reprodução. Ele vai ficar parado de agora até dezembro, então fica só na baia. A gente vai tirar aí e cuidar do animal pra voltar a reproduzir. Vocês viram no vídeo anterior, as filhas dele tão aqui, ó. O Red Angus, cruzamento industrial. Lembrando que isso não é um processo cirúrgico, é apenas um processo paliativo aqui, pra gente tentar diminuir essa inflamação com antibiótico, medicação, e ataduras, curativos. Se a gente ver que não vai ter sucesso, aí essa região vai ter que ser amputada, certo? A gente tirar esse tecido que há partes mortas aqui, eu vou tentar tirar um pouco, pra que a pele saudável volta a tá cobrindo aqui, e ele ficando de novo aí saudável. É isso aí. Aí galera, fizemos a limpeza aqui, como é que tá a saúde do casco dele? É, realmente tem um bronemo aqui, né, nessa região. Nós demos a limpar, tiramos os bichos, não filmamos aí pra não ficar tão grotesco, mas tiramos os bichos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o curativo desse animal, a gente optou por tá fazendo o casqueamento corretivo nele, nos outros membros, no próximo sábado, que no meio da semana a gente vai acompanhando o resultado com os curativos, pra não estressar ele, pra não ligar a máquina, ter que demorar mais aqui no procedimento com ele deitado, que corre até o animal ruminante, corre até o risco de tá empanzinando. Então a gente vai só fazer o curativo aqui, liberar o animal, e no meio da semana fazer as trocas de curativos, e no sábado a gente faz o casqueamento corretivo então. Beleza. Aí galera, ó, ainda bem que não foi nada sério, a gente acudiu o Angus a tempo aí, ó. Boa. Acudimos ele a tempo aí, então dá pra ele melhorar só com os curativos aí, com as partes infecciosas, com remédio. Então vamos ver o que vai acontecer, vai acompanhando aí. Boa. Bom, quem acompanha o canal aí sabe que eu adoro demais esse boi aqui, ó. Eu comprei ele, já faz dois anos, a gente vem fazendo cruzamento industrial, a gente melhorou nas condições que tinha, então ele é tudo pra mim, graças a Deus deu uma bezerrada boa aí, então preciso cuidar muito bem dele, e eu trato ele com muito carinho, apesar que ele até pula também, a gente montou nele, ele pula rodando, tiramos alguns bezerros, o filho dele aí eu acho que vai dar rodeio, e vai acompanhando o canal, tem bastante coisa aí, e vamos cuidar o do Angus aí, coitado. Ei, molecão, melhor pra você. aí, ele tá usando o ocidental pra não sentar a música, que vai usar uma coisa muito barata, que eu gosto muito, dá muito resultado, é um remédio que eu gosto muito, é a termicina, não é nem propaganda, mas é uma coisa que faz a diferença, é um antibiótico que vem ajudando muito no uso tópico, então, tudo eu procuro usar, né, faço um guento com termicina, coloco no óleo, pra fixar, então, eu gosto bastante, apresenta bastante resultado aí. Opa! Aqui é a agria um pouco. Esse é o ocidental guento? Esse é o guento, um guento muito bom também, tem uma ação muito boa, o que a gente faz aqui? Muito simples. A gente pega uma quantidade generosa, já deixa no ponto pra que a gente possa aplicar, já coloquei a termicina aqui, mas vale reforçar, em cima, pra dar um, uma ação aí mais, e a gente, em série, aqui, sem dó. Lambuza mesmo, remédio é barato em relação a um, um boi desse. exatamente, não pode ter, ter mimimi com, um remédio não. A gente faz a adadura, tampando, a melhor forma possível, a região afetada. Correndo. e a gente vai pegar uma fita ali, uma fita durex, pra passar aqui também, pra ajudar, a preservar a adadura, no tempo, no tempo necessário aí, dia sim, dia não, nós vamos, nós vamos tá trocando. Curativo, esse curativo aqui, pode pegar ali, pra agulhar. Eu pego lá? Pessoal, a ferramenta tá aqui de trabalho, peguei a fita, posso aqui, quando não tá chovendo, a gente pode usar essa. E aí, vai ficar bom agora, hein? Vamos voltar, a reproduzir aí. Brancos da fita aqui, é meramente, proteger. também tomar cuidado, com a pressão, que a gente coloca, tá duro, pra não ter, o perigo de garrotear, também. Colocar a circulação, né? Exatamente. Acaba fazendo uma, uma botinha aqui. Depois da hora de soltar, é só cortar com a tesoura aqui, e trocar. E ok. Não, não, só. Só a grana pra trabalhar. Aí. E é, você pode levantar agora. Cuidamos dele aí. Gostou de ficar deitado, tá furgadão. Vamos. aí, galera. Fica a mãozinha enfaixada, o pelurso aqui. Vem cá, vem. Foi estressante pra você? Hã? Gostou? Fala pra mim. Será que ele gostou, Brinho? Ah, agora... É só se recuperar. É, galera. Então, tá bom. O curativo tá aí. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal. Aqui tem de tudo pra fazer mais, com menos na propriedade. A gente vai voltar a fazer curativo de novo nele, né? Isso mesmo. A gente vai fazer um curativo dia sim, dia não nele. Mesmo procedimento, né? Agora um pouco mais simples, que é apenas a troca e aplicação da medicação. E depois, como a gente já havia falado, daqui aí, cinco dias que ele estiver bem recuperado, a gente vai fazer a aparação de todos os membros dele, pra dar um suporte mais, mais confortável pra ele aí. E... Poder fazer o que ele é... Ele é pra fazer, né? A função dele. Que é cobrir. Reprodução. É isso aí, galera. Beleza. Então torce pro Angus Sará aí, pra ele voltar a reproduzir, pra gente tirar os cruzamentos industriais. Se inscreva no canal, que tem de tudo pra fazer mais, com menos na propriedade. O vídeo todo dia aqui no canal. E é isso aí. Vamos que vamos. Tamo junto. E valeu!